Essa entrevista de hoje, a gente tem negociado ela há muitos meses, mas devido a uma sentença judicial que saiu recentemente, que anulou todos os processos, automaticamente ele me procurou e decidiu falar. Eu convido hoje para essa conversa o ex-secretário de Saúde, Francisco Araújo, que chegou a ser preso, sofreu processo, andou de tornozeleira e agora viu toda aquela operação falso negativo cair por terra por conta de problemas processuais. Francisco Araújo, muito obrigado por ter vindo, seja bem-vindo aqui ao GPS, é um prazer conversar com você. Caio, eu fico extremamente feliz, de coração, em festa, diria, de poder estar aqui falando com você. Agradeço, primeiramente, sempre o respeito que você teve por mim e a consideração de trazer-me aqui nesse espaço para que eu fale. É a primeira vez que eu falo, depois de todo esse ocorrido, eu falei na CPI e é a primeira oportunidade que eu tenho de poder me manifestar, falar. Eu que sempre disse, tudo na vida, toda história, você tem ali uma folha de papel, que é bem fina, mas ela tem dois lados. Então, num primeiro momento, conta-se aquela história e hoje, depois do que eu passei, eu costumo não julgar mais ninguém. Sempre que eu ouço, acompanho uma história, uma reportagem ou qualquer tipo de procedimento desta natureza, eu vou atrás de averiguar, de ver realmente se tudo aquilo é de fato o que aconteceu. Francisco, vamos numa ordem cronológica dos fatos. Desde que houve a operação, sua família foi acordada logo no início da manhã, quase no fim da madrugada. Como é que é essa sensação de a polícia invadindo a sua casa, onde estão as suas famílias, enfim? Olha, essa situação eu não desejo para ninguém, porque é talvez a situação de maior impacto na vida de um ser humano. É uma situação dessa, não desejo para ninguém, porque na realidade a sensação, e eu falava para muitas pessoas e falo, é como se você estivesse andando na rua e vem assim uma espaçonave e ela lhe arrasta, lhe leva para um outro planeta, para uma outra dimensão, deixando os seus amigos, a sua família, as pessoas que lhe acompanham, que conhecem a sua história, principalmente todas ali extremamente feridas e vulneráveis. Porque como o meu advogado diz, Francisco, quando o cliente está preso, o advogado e a família estão presas junto também. Porque você fica em uma situação que... você fica sangrando o tempo todo ali, você está sangrando. E esse sangrar é um sangramento muito doloroso, porque é um sangramento da alma, do corpo, do espírito, da mente, de tudo. E você não sabe, depois, digamos, do ocorrido, como é que vai ser a sua vida novamente. Você acorda pela manhã, no nosso caso, eu e a minha equipe, foi a instituição que fez a operação, não foi a polícia civil nem a polícia federal, mas de qualquer natureza, é um impacto na sua alma, na sua vida, muito profundo. E aí depois, é o que ele falava antes da entrevista. Cada instituição, cada agente público ou político, eles têm o seu livre-arbítrio de formar um conceito. Você pode formar um conceito sobre a minha pessoa, eu posso formar um conceito sobre a sua pessoa. Mas a maior dificuldade, Caio, nesse processo, é você conseguir, depois, se refazer, se reinventar, se recriar, para você não se encher de ódio, de sentimentos ruins, de fúria, porque é assim, eu lembro como se fosse hoje, quando eu fui acordado lá, que entraram na minha casa, e aí era o mandato de busca e tive de prisão. Tem a busca e a prisão? Tem. Aí meu advogado chegou, o Cléber Lopes, aí chamou-se no canto e disse, Francisco, como é que está a sua consciência? O advogado tem experiência, já nisso, sabe mais ou menos o que vai acontecer dali por diante. Então, Cléber, minha consciência está em paz, está tranquila. Então, segure nela. E eu fiquei o tempo todo, esse tempo todo, resiliente, segurando na minha consciência. Ali, segurando nela. Tinha consciência de quê? Porque, ao longo do processo da pandemia, eu dei o melhor que eu podia dar, do ponto de vista profissional. Eu fui secretário de saúde na minha vida, meu primeiro emprego, fui como secretário de saúde, eu tinha 22 anos. Eu fui secretário 8 anos numa cidade no interior de Alagoas. Lá eu me tornei vereador também. Depois fui secretário do trabalho, secretário de assistência da capital de Maceió. Então, toda a minha vida, toda a minha experiência foi exatamente nessa área. Claro que o Distrito Federal é uma dimensão muito maior. E na hora que vem uma pandemia, que você, por exemplo, abria um processo para fazer uma compra, e estava lá a lei federal resguardando que uma compra de licitação, por exemplo, que demoraria seis meses, você poderia abreviar e comprar mais rápido na emergência. E como era que funcionava essa emergência? Você vai abrir um processo para comprar folha de papel, por exemplo. O processo, aí você dá 48 horas para as pessoas apresentarem aquelas propostas. E na época, a maioria dos insumos, dos EPIs, dos insumos da época, não tinha no mercado, porque a pandemia não foi no Brasil. Era uma pandemia no mundo inteiro. Do Oriente, boa parte no Ocidente, e boa parte do Oriente era no mundo inteiro. Então, os grandes fornecedores, eles tinham que abastecer o mundo. Foi pego todo mundo de surpresa. Por isso que a gente abriu um processo, dava 48 horas e um determinado item que custava R$130, a empresa ganhava e ela tinha, por exemplo, mais 48 horas para entregar. Ela não tinha. Ela ia lá e informava documentalmente, eu não tenho para entregar por R$130. E aí ela ganhou com R$130 e terminava que a secretaria comprava por R$250, até o dobro. Por quê? Aí a segunda não tinha, a terceira não tinha, a quarta não tinha, a última tinha e não tinha tudo. Então, compra-se o que tem. Isso tudo gerava e gerou vários processos, assim, gigantes dentro do sistema, do sistema C. Mas isso o senhor acredita que essa operação, os integrantes do Ministério Público, por exemplo, que fizeram essa denúncia, foi maldade do Ministério Público, foi inexperiência, falta de visão do que estava acontecendo? Qual a avaliação que o senhor faz sobre essa atuação do Ministério Público? A minha avaliação é que as pessoas que têm o poder para destruir a vida dos outros, ou para combater a corrupção, ou para tornar um país mais sério, elas precisam entender que, por trás dos processos, por trás de uma gestão, existem seres humanos. E que nem tudo que a gente vê é o que é. Nem tudo que é dito é o que é. Se nem tudo que está ali, é uma distância muito grande da aparência para o real. Ora, como é que me acusaram de desviar milhões de reais, se nem pagamento teve? Não teve pagamento na pandemia. Eu criei uma comissão que envolvia vários atores do processo, justamente para passar o processo de pagamento, passar por essas comissões, e antes de tomar qualquer pagamento. Como é que você faz uma avaliação, levando do ponto de vista, digamos, pragmático, assim, porque eu venho de Alagoas, porque em Alagoas tem um histórico disso, daquilo e daquilo outro. Então, assim, o que eu espero do meu país? Primeiro que essas investigações, elas sejam investigações que elas, assim, o que eu acho que tem que acontecer em um país? Que para você mandar prender um ser humano, um cidadão, há que se ter uma robustez muito consistente, muita prova, muita coisa mesmo assim efetiva, que você vai lá e toma essa providência. Naquele momento ali, poderia sim, claro, eu não tenho um ressentimento de órgão de controle nenhum. Acho que cada um está cumprindo o seu papel. Queira, quero acreditar muito que os órgãos de controle, eles querem um país melhor, como todos nós brasileiros queremos. Mas, a gente não pode, de jeito nenhum, gerar no outro um tamanho de dor, de profundidade desse tamanho. Eu sou um pai de família, eu tenho duas filhas médicas, duas arquitetas, a minha filha é do meio, faz doutorada, a outra é mestra. Tenho dois filhos gêmeos, fui casado com uma promotora de justiça em Alagoas, que combate o crime que você me combateu, e com uma delegada de polícia que eu sou casada atualmente. Então, assim, tem toda uma história. Por que eu, durante 20 anos, ocupando cargo público, eu nunca fui envolvido em nada de corrupção? O meu patrimônio, ele está lá no meu imposto de renda. Esse tempo todo, milhares de licitações, o secretário fez falcatrua. Não se provou uma, nenhuma, até porque o secretário não faz licitação. E era uma pandemia. Então, naquele momento, tinha que se fazer uma leitura, uma leitura do momento para poder se agir. Como é que eu, em agosto, sofri uma prisão? Em junho, está lá no site do Ministério Público do Distrito Federal dos Territórios, no Instagram, no dele, no meu de tudo, que eu assinei e foi dito por eles o maior gesto de transparência já visto aqui no Distrito Federal. Foi um termo de cooperação que deu acesso a todos os processos de compra da secretaria aos órgãos de controle. O senhor, o seu processo, ele foi anulado, digamos assim, o senhor foi inocentado por erro processual, digamos assim. O senhor teme que o Ministério Público volte a insistir, dessa vez o Federal volte a insistir para que esse processo recomece do zero e o senhor tenha que responder novamente por essas acusações? Não, cara, não temo. Não temo. O tempo todo, como eu falei, o tempo todo eu estive e estou seguro na minha consciência. Claro que para mim é uma libertação hoje, dois anos depois eu estar totalmente fora do serviço público, eu nem penso mais em hipótese nenhuma, em voltar para nada, não me dá assim um verdadeiro asco de imaginar. Saiu da política. Totalmente. Eu hoje, quando eu aconselho as pessoas, há uns dois meses atrás uma pessoa me procurou, um cara estruturado, empresário, que estava pensando em entrar na vida pública, amigo, lá tomar conta da sua vida, dos seus negócios, que é muito mais saudável do que você ingressar nesse processo. Por que uma questão cultural muito forte no Brasil? Você vê, as pessoas, as mesmas pessoas que no mundo político lhe acusam, que lhe ferem, são muitas vezes as mesmas pessoas que ficam o tempo todo ali nos bastidores lhe procurando e querendo isso e querendo aquilo. É isso que eu gostaria de falar. A prisão, enfim, o alto comando da Secretaria de Saúde, preso, afastado, enfim, uma operação nunca vista aqui dentro da Secretaria de Saúde, claro que a gente já viu isso na Câmara Legislativa, mas na Secretaria de Saúde em si e numa época de pandemia, realmente foi assustador aquele momento. E claro que isso reverberou para outras questões, como na própria CPI do Senado, a CPI da Covid no Senado, que o senhor chegou a depor. E um dos senadores que mais expôs ali a situação do senhor foi o senador Izalci. O senhor tem mágoa do senador Izalci? Não tenho mágoa do senador. Acho que ele precisa evoluir do ponto de vista humano e do ponto de vista técnico, porque há uma responsabilidade muito grande nas costas de um senador eleito pelo povo, para não ficar, ao mesmo tempo que foi quem mais me atacou durante o processo que eu estava de tornozeleira, que eu estava preso, quando eu estava sentado na cadeira de secretário, era quem mais me demandava com indicações de empresas para fazer compras na Secretaria e eu sempre, não só ele... E testes de Covid? Testes, EPIs, tudo que você imaginar. E eu sempre encaminhava de maneira republicana, senador, a Secretaria tem esse... Claro que o secretário está no papel de receber e de falar com todos, mas um secretário de Estado, em nenhuma pasta ele compra, principalmente na Secretaria de Saúde, que é uma secretaria gigante. A secretaria abre os procedimentos no portal, as empresas vão lá participar, tem os certames, o secretário não tem gestão. Gestão, que eu falo, do ponto de vista de chegar e pegar uma comissão de licitação, permanente de licitação. Olha, essa empresa que ganha, não tem como. Mas o senador ia pessoalmente pedir para o senhor? Várias vezes. E quando eu fui na CPI, passei, o cumprimentei e disse, senador, estou aqui, estou de cabeça erguida, eu dei mais de cinco horas de depoimento. Na CPI, como eu estou dando aqui, e por que eu falo dessa forma? Primeiro que eu não fiz esquema com ninguém. Segundo que eu tenho a minha consciência limpa, tranquila. Sério que hoje eu acabei, antes da entrevista, vindo da Caixa Econômica, o meu dinheiro estava bloqueado, meu FGTS, que eu era presidente do Instituto, uma conta da Caixa, e na outra conta do Banco do Brasil, a minha rescisão do IGES. O que eu tive e o que eu tenho ao longo da minha vida foi fruto do meu trabalho. Tenho cinco irmãos que moram na Europa, muito bem sucedido. Sempre trabalhei, desde 20 anos de idade, que eu trabalho com isso. Meu livro, que eu vou te dar uma aqui, eu tenho 30 universidades de Portugal, que estão lá me olhando, eu sei meu livro em Lisboa, na capital do Oceanário, no Oceanário, com o doutor Adalberto, ministro da Saúde de Portugal. Vários artigos eu tenho publicado em jornais de grande circulação no país inteiro. Hoje eu faço palestra em vários lugares do Brasil. Faço consultoria para alguns empresários que me procuram. Então, eu sempre tive minha vida pautada dessa forma. É claro que não existe, nesse mundo político e público, santidades, como o Dalai Lama, como o Papa ou outro. Não. É claro que trabalhar com o público, você está vulnerável a esse tipo de coisa. Mas há que se ter, e nesse caso aqui falando do mundo político, do senador, há que se ter uma responsabilidade maior quando você pega, por exemplo, uma rede social sua, você vai num veículo de comunicação e você estigmatiza, marginaliza um ser humano sem você sequer, sem você sequer ter um elemento fundamental, crucial na vida, que é uma prova. O senhor acha que foi uma retaliação pelo senhor não ter atendido os pedidos? Os pedidos foram feitos por ele ou por algum intermediário dele? Eu acho que, eu não diria uma retaliação, eu diria assim, uma pseudo-inocência ou uma pura maldade. Ou naquele momento, caiu assim, as pessoas quando elas querem se promover, elas não medem esforços para pisar na cabeça do outro. Elas não medem, não sei se é Duke Himes, não sei se é John Locke que fala, o homem é lobo do homem, e é isso mesmo. E no mundo político, o homem é sempre lobo do homem, porque eu acho que foi mais uma tática de se autopromover naquele momento com alguém que está sucumbindo e realmente foi um escândalo de proporções nacionais do que, propriamente dito, lidar. E o resultado disso, eu reputo muito, o resultado disso se viu na eleição. Ora, onde é que está toda a corrupção no mundo, o próprio senador que disputou, qual foi a colocação dele na eleição? Se ele estava correto, por que o povo do Distrito Federal não o deu uma votação melhor? Eu penso assim, quem julga um político, do ponto de vista político, é a população. Então, a verdade, ela vai aparecendo com o tempo. Vamos voltar um pouquinho, a questão da sua prisão. Como é que foram os dias presos, como é que o senhor encarou esse momento, o senhor foi maltratado e como é que a sua família lidou com isso? Olha, mataram, do ponto de vista do momento, toda a minha família, as minhas filhas ainda hoje, todas fazendo terapia. Isso é uma coisa que, quando a pessoa lhe conhece e sabe da sua índole, porque se eu conviver 20 anos com você, dá para ter uma noção de quem você é. Então, quando às vezes vem uma acusação contra você, poxa, mas espera aí, vamos avaliar primeiro. Foi muito doloroso, foi muito doloroso. É uma coisa que eu não desejo para ninguém. Eu vivi momentos terríveis. Eu, com a minha equipe lá, ver um cara com borragem, que é um dos maiores epidemiologistas da América Latina, que eu o convenci que ele não queria, para ele assumir a área de epidemiologia. Naquele momento da pandemia, lá a gente ali, os médicos, toda a minha equipe, ver um menino como o Ramon, que me assessorava. Todos tinham contato ou não? Não, no primeiro momento, nós ficamos numa delegacia aqui no Sudoeste. Depois de uma semana, eu fiquei num quartel, porque fiquei ainda 20 dias como secretário e preso. E depois nós ficamos todos na Papuda, numa área reservada que tem lá, separados, mas juntos, no mesmo local. Já mantinha o contato. Mantínhamos o contato ali, saímos para tomar o café e tínhamos essa comunicação ali dentro. Agora é uma situação que, como eu digo, eu não desejo para ninguém. Eu faço um apelo, assim como eu te falei no início, os seres humanos que estão aqui na Terra, que têm o poder de destruir a vida de uma pessoa. Ou de construir a vida de uma pessoa, porque tem certos poderes que só os deuses têm. Se você tem o poder de prender alguém, de denunciar alguém, você tem que ter muita iluminação divina para você fazer, mas fazer com a pessoa que merece ali. Porque naquele momento, eu até falava, poxa, por que você tinha tanta suspeita, tinha tanta denúncia, tanta coisa se falando no momento da pandemia? Por que não chegou ali naquele momento? Vamos afastar, vamos afastar essa equipe, o secretário e a sua equipe afastado e investiga tudo. E aí, quando tiver realmente tudo investigado, toma-se a providência, afastava ali. E por que não deixou, já que todas as verbas eram federais, por que não deixou, não acionou o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, que era a competência, como foi em grande parte dos estados, para fazer esse ato também? Então, assim, é o que eu falo, eu não tenho crítica, não tenho ressentimento contra ninguém. Eu quero apenas que este fato que aconteceu comigo, de alguma forma, ele sirva de reflexão para as pessoas que, do contexto de fora, que iam lá fazer uma denúncia que a gente estava roubando, sem saber, porque teve muita gente que colocou fogo nesse processo, para as pessoas que queriam se promover ou ascender no mundo político, denunciando também antes, porque os órgãos de controle, eles não agem sozinhos. Para um órgão de controle agir, tem que ter alguém lá fomentando. O senhor acha que teve alguém ali dentro da sua equipe que... Eu não tenho dúvida que teve muita gente que ficou... Boicotando. Boicotando, que ficou com inveja. E essas pessoas que tiveram muita inveja podem ficar tranquilos, que eu estou fora, eu nunca mais quero cargo. Nenhum, nenhum, nenhum. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Faço as minhas palestras, estou terminando o meu outro livro, tenho como me... como viver, como eu estou vivendo, com o fruto do meu trabalho. Tenho duas formações acadêmicas, sou especialista em gestão e saúde pública, sei escrever, adoro escrever, tenho três livros e um manual publicado. Hoje as pessoas me convidam e eu vou lá e faço palestra. Francisco, vamos aqui só mais uma questão que eu acho que é importante. Nesse processo todo que você vivenciou, da prisão, da tornozeleira, enfim, dessa exposição de pedir autorização para poder visitar seus filhos gêmeos em Manaus, de ter que se submeter todas essas questões jurídicas, o senhor se sentiu abandonado politicamente pelo governo, por aliados? Não. Em nenhum momento as pessoas nas quais eu tinha relação, ou tenho relação, elas me abandonaram. Evidentemente que no momento daquele fiquei três meses de tornozeleira. Fora o período preso. Fora o período preso. Foram quantos dias preso? Então, é natural que uma pessoa que está no auge do poder, que está no poder, é natural que ela, quem está no poder, está carregando consigo um cargo. Alguém está secretário, está carregando aquele cargo de secretário. Não é só mais a pessoa física. Essas pessoas, elas sempre mantiveram respeito comigo, eu não me senti em momento nenhum abandonado por ninguém. O senhor fala do governador Ibanez. Governador Ibanez é uma pessoa que eu tenho o maior respeito do mundo, inclusive agora eu coloco aqui, como eu estou colocando na sua entrevista. Por tudo que eu conheço, sempre foi um republicano, um ser político, um advogado, que sempre militou nas causas humanas, humanitárias e na causa republicana. É um grande republicano. É natural que naquele momento, com tudo que aconteceu, foi como ele disse. Olha, o secretário está afastado, a equipe está afastada, cabe agora aos órgãos investigar e a justiça julgar os atos, se são culpados ou não. E foi a posição que qualquer ser humano inteligente, com cargo, poderia fazer. Claro que eu não esperava nada diferente de ninguém que ia chegar ali e tal, porque se tem uma acusação, até que se prove o contrário, você vai caminhando com aquilo. E é como eu disse desde o início, a situação, a causa, a bronca, ela foi minha e da minha equipe. Então, naquele momento, nós, cada um constituiu o seu advogado. Os advogados sempre passaram muita segurança para a gente. Vamos defender a luz do direito. Eu, graças a Deus, confio muito na justiça do nosso país, do meu país, do Distrito Federal aqui também. E a gente se segurou e vem se segurando nisso, Caio. O senhor mantém contato hoje com seus ex-assessores, que passaram por esse processo traumático? Eu, depois dessa semana agora, que a justiça anulou, eu fiz contato com dois deles. A gente estava, cada um seguiu a sua vida e a gente fica, quando passa por isso, você fica muito, não é sofrido, você fica muito, é uma pancada que você leva. Quando você leva uma pancada, ela dói. E até ela sarar, requer tempo. E o tempo vai curando. E você evita, porque cada vez que você encontra com um, aí vem todo aquele processo de lembrança novamente. É muito solidário, porque você fica dentro, você vai do céu ao inferno com as pessoas. E aí, isso é igual um relacionamento. Você tem um namorado, um namorado, alguém que você convive e dá um estresse ou dá um desgaste ou alguma coisa que feriu muito. Você evita. Não que você carregue uma mágoa, mas você evita para você não ficar lembrando daquilo. Então, por isso, a gente não, durante muito tempo, também tinha as cautelares, que nós não podíamos ter, comunicar. Os meninos que, todos eles, com exceção da minha pessoa e do Ramon, eram concursados da Secretaria, ficaram um tempo também sem poder frequentar a Secretaria de Saúde. E isso fez com que cada um tocasse a sua vida sem que a gente ficasse. Até porque não tinha necessidade de nós estarmos encontrando uns com os outros. Nós não éramos... Eu lembro quando eu fui para a Secretaria de Saúde, eu mantive a equipe que lá estava. Eu não levei ninguém. O Eduardo Pojo era do Ministério da Saúde, já estava no cargo. O Dr. Ricardo era da Secretaria de Saúde, é concursado, já estava no cargo. O Iorra já estava no cargo. O Raja, eu convidei, mas o Raja é concursado também. Não teve nada novo. Eu não trouxe, por exemplo, uma equipe de fora para assumir os cargos estratégicos da Secretaria naquele momento. O impacto financeiro disso na sua vida pessoal foi muito alto? Caio, não foi muito alto pelo seguinte... Por conta de bloqueio de contas, de pagamento de custos processuais... Ele é assim, é uma coisa que ele tira você do contexto. Por quê? A minha conta ficou até... Está ainda, os advogados estão entrando amanhã com esse pedido para liberar, que o juiz liberou, acabou isso aí. Mas você fica assim, você tem o seu salário, você tem a sua vida, você tem o trade de vida. Eu nunca fui milionário. Então, o que eu sempre tive é fruto do meu trabalho, está na minha conta. Então, aquilo tudo, não foi nem o bloqueio. Tirou da conta e colocou na conta judicial. Aí você fica. Eu tinha uma rescisão, eu saí do instituto, eu ganhava 25 mil reais com minha carteira assinada, com mandato de três anos. Eu fui para a Secretaria ganhando 14. E eu era de um conselho da Nova Cap, que eu ganhava 3,800. Aí o Ministério Público entrou, eu saí do conselho que não podia acumular. Eu saí e fiquei com 14. Então, eu deixei de ganhar 25 para ganhar 14. E ainda fui preso. E ainda tive a minha conta lá com o recurso que estava nela retirado. E aí, graças a Deus, a família é muito importante na vida da gente. Os meus irmãos chegaram junto naquele momento ali, com todo mundo me ajudando. Restituiu rápido. Eu tinha que pagar pensão alimentícia dos meus filhos menores, que eu estava separado. E aí foi todo mundo pagando. Então, chega a hora também que os amigos e a família chegam junto e cuidam da pessoa. Então, eu senti muito esse cuidado. Esse processo todo, você encontrou uma forma de tentar fugir um pouco daquela energia jurídica, digamos assim, desses problemas judiciais. Dando palestra e talvez sendo uma espécie de um coach, se me corrija se eu estiver errado. Como é que surgiu essa ideia? Foi realmente uma fuga daquele problema? Quando nós estávamos lá, e aí, depois de 20 dias, nós conversávamos muito uns com os outros. E a nossa grande pergunta era, quando nós saímos daqui, como é que vai ser a nossa vida? E aí eu digo, pessoal, quando a gente sair daqui, não tem mais como nós ocuparmos os espaços que nós estávamos. Cada um aqui precisa, de alguma forma, buscar uma maneira de se reinventar para poder seguir a vida. Porque a vida não vai parar. A vida inteira nós vamos ficar aqui. Quando a gente sair, precisa ter esse... E comecei a pensar, como é que eu vou fazer agora? Então, o que era que eu tinha que utilizar lá dentro? Aí foi onde eu criei, surgiu a ideia de que eu criei o método Fé e Ação. São 18 passos que eu fui utilizar. Todos os passos do método Fé e Ação, o silêncio, a sabedoria, a paciência, o autocuidado, a qualidade de vida. Eu dividi a fé lá em fé religiosa, fé filosófica, a ação, a ação interna, a ação externa. Os 18 passos, eu preciso viver. Eu preciso ter um roteiro para eu viver após isso daqui. E aí, nos três meses de tornozeleira, eu fazia palestras de tornozeleira, vendendo palestras no YouTube, lá no Café Cavaná, no Noroeste. Porque era perto dessa casa. Porque estava dentro dos 300 metros. Eu fui lá, conversei com o pessoal, montamos a estrutura toda e eu vendia palestras. Comecei vendendo palestras no YouTube. E aí, o pessoal esperando que eu fosse falar da prisão, eu digo, ó, eu estou usando aqui o passo, eu tenho que ficar em silêncio. Porque naquela época, a mídia queria muito que você falasse e eu tinha que ficar calado ali. Eu vou falar o quê? Eu não posso, por exemplo, aqui agora, sair atacando os órgãos de controle. Deixa essa coisa andar. Vamos ver o que... Ao final desse processo, eu tinha consciência e clareza de que esse processo não nos condenaria. Um, que a nossa consciência estava tranquila. Dois, que não teve. Não teve. Eu não tive contato com uma coisa que chamou muita atenção. Era essa empresa Luna Park, que vendeu os testes. A loja de brinquedos. Eu nunca na minha vida... Não sei nem quem é o dono de Luna Park, nem de empresa nenhuma. Sendo que depois que eu vi tudo no processo, é uma das maiores trades que tem no estado de São Paulo. Tem lá o nome fantasia Luna Park. Mas é uma empresa que importa, que exporta. E a documentação para vender e para habilitar para a secretaria não é o secretário que habilita. Quem habilita é a JL, é a comissão de licitação. Tem todo... É como você fazer uma viagem. Você tem que comprar a passagem. Você faz um checklist da passagem. Se for para fora do país, o passaporte. Trocar ali a moeda pela moeda que você vai. Aqueles checklistzinhos ali. É a mesma coisa de uma compra na secretaria. Quando você vai efetivar a viagem, você está com o checklist cumprido. Assim também é na secretaria, em qualquer secretaria do governo. Então, eu fiquei observando. Gente, mas é porque também... Aquelas trocas de mensagem, aquela rapidez para compra, que o Ministério Público apontava como uma espécie de um esquema para facilitar algumas empresas, outras ficariam de fora. Isso não existiu. Não, mas tinha um grupo na secretaria de saúde que foi criado pelos gestores para um comunicar com o outro rápido ali. E realmente, eu fui muito para cima. Se a gente não tivesse ido nessa velocidade que nós fomos, você já imaginou quantas pessoas teriam morrido aqui no Distrito Federal se não tivesse ido ao hospital de campanha. Naquela época, a gente ficava com medo de entrar em uma sala dessa e estar com Covid. E era uma coisa nova para todo mundo. A gente não sabia como lidar. Tinha medo de sair, de falar com um... Se alguém espirrasse perto de você, era pior do que lidar uma pancada. Então, tudo era muito novo. A gente ficava naquela corte. Ninguém estava, naquele momento, com a cabeça configurada. Eu ia fazer um esquema daqui e dali. Não tinha como. E depois, a velocidade, eu trabalhava naquela época, Caio, das 24 horas do dia, eu trabalhava 20 horas por dia. A gente ali não tinha como parar, porque era muita demanda, era muita procura de todo mundo. Todo o Estado, toda a cidade, todo o Distrito Federal estava tensionado naquele momento, com medo. Então, era você recebendo demanda de pessoas em leito de UTI, eram outros com a preocupação de andar no local, o ambiente de trabalho fecha, era restaurante fecha. Todo mundo... Era uma coisa muito nova para todos. E uma pressão muito grande em cima da Secretaria de Saúde, basicamente. A pressão em cima da Secretaria de Saúde, ela era uma pressão, era você com uma prensa em cima de você, literalmente, porque você tinha a pressão da população, você tinha a pressão do zorro de controle, pressão do governo, pressão dos colaboradores... O próprio Ministério da Saúde... Muito. Para resolver uma demanda ou administrar uma demanda de tal forma que o sistema de saúde não estrangulasse naquele momento, não colapsasse, e aqui não colapsou, onde era que colapsava? Não tinha leito de UTI, não tinha como testar essa população, não tinha oxigênio, você tinha que ter esta preocupação. E você tinha que ter a preocupação também de você não morrer ali, porque a gente estava o tempo todo dentro dos hospitais, convivendo com as pessoas, então a nossa vida estava ali, a vida dos trabalhadores de saúde, que eu enalteço aqui, o sistema de saúde, depois da pandemia, ele realmente, o SUS brasileiro, ele foi visto e ele foi testado e hoje ninguém tem dúvida da potencialidade do sistema de saúde. E esses trabalhadores do sistema de saúde, à época, toda a população entrou com a inquietação e o medo e o susto, mas os trabalhadores entraram com a vida. Como você vai fazer um omelete, a galinha põe o ovo e vai lá, mas o porco tem que morrer para você tirar o bacon. Então, assim, os trabalhadores colocaram a vida, porque tinha trabalhador que saía e entrava no hospital, por exemplo, o Agarram, que foi um centro de uma referência. Os trabalhadores do Agarram, eles entravam ali dentro como verdadeiros heróis para salvar as pessoas. E, assim, sabendo que quando você entra numa sala de pressão negativa, por exemplo, você está lá com o Lady Take, todo mundo no oxigênio, para você se contaminar é muito rápido. E contaminou, ninguém sabe. E nós vimos muitas pessoas, vimos famílias perderem pessoas e a gente fica a vida das pessoas. Francisco, numa pergunta que eu fiz agora, deu a entender que você sabe ou que você imagina alguém que tenha torcido pela sua derrota, por tudo que você passou. Quem é essa pessoa? Olha, essas pessoas, eu espero que, não é uma pessoa só, mas essas pessoas tiveram a oportunidade de assistir essa entrevista. O que eu quero dizer para você, isso é para você, que você pense muito antes de fazer maldade para alguém. Eu, em tempo algum, eu sou católico, apostólico, romano, devoto de São Francisco, que eu rezo, rezo. Quem mais me faz o mal é para quem mais eu rezo. Mas eu não tenho dúvida, não tenho dúvida que existe uma justiça divina. A lei do retorno, ela é implacável e imperdoável. E tenho assistido, e vou assistir muito ainda, todos que me perseguiram, todos que me fizeram mal, não que eu seja um santo. Irão pagar, ajustar contas com a espiritualidade, com a eternidade, que é um planeta de provas e expiações. Essas pessoas, elas vão ter a retribuição, porque é assim, quem planta o mal, colhe o mal. Quem planta o bem, colhe o bem. Sabe qual é a maior alegria que eu tenho na minha vida hoje, Caio? Desde que aconteceu isso comigo, nunca uma única pessoa no Distrito Federal me discriminou. Eu ando de cabeça erguida com meus dois filhos gêmeos aqui em Brasília. Teve lugar que eu já sentei comigo quando terminei. Paga a conta não, secretário, você resolveu. Isso, isso, isso da minha família. Filho, eu tenho orgulho de você estar aqui, eu acredito em você. Eu não consegui nem dar conta do tanto de mensagem, mais de duas mil mensagens no meu Instagram, no meu WhatsApp. Isso te emociona? Emociona. Isso, isso pra mim, é a certeza de que eu fiz a minha parte da melhor forma possível. Se eu errei em algum momento, porque o ser humano erra, foi querendo acertar. Eu não errei pra desviar recurso, eu não fiquei rico, eu continuo com a mesma vida que eu tenho, eu não tenho patrimônios exorbitantes, eu não tenho fazendas, eu não tenho carrões. Quando eu fui preso, meu carro era um Jetta, financiado, vendi, hoje eu ando no outro carro, financiado também. Você vive dentro da minha realidade, quem me conhece sabe como é a minha realidade. Agora, agora, tenho minha consciência tranquila de estar dentro do Distrito Federal e em todos os lugares que eu vou, as pessoas são solidárias comigo. Nunca ninguém chegou e disse, ah, você roubou isso, aquilo, aquilo outro. Nunca ninguém disse isso. E porque também eu sempre andei com a cabeça erguida, porque a minha consciência tranquila fez com que eu andasse de cabeça erguida. Muitos que me criticaram, eu já encontrei, encontrei, cumprimentei. Já teve pessoas que eu encontrei que se esconderam e ficaram assim, então tudo tranquilo. Eu tenho uma frase que eu uso muito, o passado com isenção e o futuro com obstinação. Eu não tenho raiva de ninguém, eu fiz o que eu podia naquele momento. Mas muitos que agiram de maldade, eles não vão ajustar conta comigo. Eles vão ajustar conta em uma outra esfera, com Deus, com a espiritualidade, dentro da lei do retorno, que eu acredito muito nas leis universais. Francisco Araújo, agradeço muito a sua entrevista, que é a exclusividade a mim, ao GPS. E eu deixo com você agora a despedida. Muito bem. Caio, eu fico emocionado. Agradeço a você. Você é uma pessoa que eu sempre respeitei muito o seu trabalho. Mesmo antes de ter acontecido isso, eu já entrava ali, admirava o seu trabalho. Lembro uma vez, não sei se você lembra, você publicou alguma coisa. Eu mesmo procurei você. Caio, nem assim não, tal, tal. E você foi lá rapidamente, corrigiu. Eu tinha muito esse modo de eu ir mesmo lá explicando e tudo. Eu realmente sou muito grato a você. É a primeira vez e fico feliz que seja você, porque eu lhe admiro profissionalmente. Como pessoa também, como ser humano, sei um pouco da sua vida. E aí eu fico feliz de poder estar aqui nesse momento agora. Eu sei que a gente não vai reparar o que já aconteceu, já foi. Não cabe a mim aqui ficar agora. A pessoa perguntou assim, Francisco, mas tu foi? Cara, olha, já foi. Também, da mesma forma que muitos me oprimiram, eu sei que muita gente torceu por mim. O que eu tenho a clareza é que naquele momento eu dei o meu melhor para salvar as pessoas. E eu tenho certeza que muita gente foi salva graças ao trabalho da equipe que estava comigo. Só sabe a dor do que é conduzir um sistema de saúde num distrito como o nosso, quem está lá agora. Está nesse momento agora tendo que dar conta de um monte de coisa. Agradeço demais essa exclusiva. E você que acompanhou essa conversa, muito obrigado, como sempre, pela sua audiência, pela sua companhia. E daqui a pouco a gente volta com uma nova entrevista, um novo papo, aqui no GPS Entrevista, comigo, Caio Barbieri. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri